Avante o Irã Ficarão guardadas na memória Rua, casa, rejo, verdadeiro, um berço Seu coração Vitória, vitória, vitória Seu lema é rei de vencer O mião é grito de paixão Balança a rede Vem no entanto o campeão União é grito de paixão Balança a rede Vem no entanto o campeão Avante o Irã Orgulho de Mogi das Cruzes Tu és história, és tradição Explode a galera de emoção Serpente do Tietê Valente pra valer Tuas conquistas eternas glórias Ficarão guardadas na memória Lua, casa, rejo, verdadeiro, um berço Seu coração Vitória, vitória, vitória Seu lema é rei de vencer União é grito de paixão Balança a rede Vermelho e branco o campeão União é grito de paixão Balança a rede Vermelho e branco o campeão São Paulo de Mogi das Cruzes Lua, casa, rejou, verdadeiro, um berço Legenda Adriana Zanotto